E hoje Adelino, me fala uma coisa, a pessoa que não tem muita condição de sair da sua cidade, de deixar a sua casa, enfim, de se deslocar para outros lugares, ele consegue fazer o trabalho como perito de forma remota, de forma online? Sim, é claro, o judiciário se adequou, né, professor? Após a pandemia, você pode fazer uma coleta de padrões remota, além de você ter outras ferramentas, você pode fazer aquele contato com um colega de outra cidade, que no curso você vai ter contato com várias pessoas dentro desse Brasilzão lá fora, e nelas você pode fazer amizades, pode fazer parceria, esse grupo do Instagram, né, eu até hoje estou participando lá, eu não olho muito porque a vida é muito corriqueira, mas eu estou lá ainda. Não, e por favor, você sabe que lá no nosso grupo de alunos do Telegram, você Adelino, pode ir lá e falar, tem alguém aí de tal cidade que pode buscar um documento para mim ou fazer uma coleta? Sim. Esse grupo é para isso, é muito importante, Adelino. Esse grupo, ele tem muita, assim, esse network do grupo, ele é importantíssimo para o perito fazer, não deslocar da casa, não ter, às vezes ele não, né, quer ficar só ali mesmo, não, eu não posso sair porque, né, mas o seu motivo, você tem um colega, você combina com ele, ele vai no local, né, você pode fazer a coleta de padrões que a gente fala, que é a pessoa que precisa assinar um documento para você, você pode fazer o quê? Entrar no, usar uma plataforma, né, de videoconferência, e essa pessoa lá do outro lado, junto com o advogado, ela faz essa coleta, você acompanha, ela despacha, o advogado despacha pelo correio, chega na sua casa. Tudo muito bem conversado, bem planejado, no final, dá tudo certo, e o judiciário aprova essa conduta, né, porque ela tem um respaldo ali do próprio juiz, ele te autoriza a fazer essa coleta de padrões à distância, e você está liberado a fazer. Exatamente, Nino, porque as pessoas têm muita dúvida, né, falam, nossa, eu sou de uma cidadezinha pequena, de um estado tal da federação, será que eu consigo fazer tudo isso de forma virtual? Então, existe a resolução 125 de 2010 do CNJ, e como você muito bem frisou, né, Nino, é a própria decisão do juiz que permite que a gente realize o trabalho totalmente de forma remota. Obrigado. Obrigado.